Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da rede BCC Television.com e também na Rádio Trianon e Rádio Universal de Santos, está começando nesse momento o Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para aprofundarmos o debate, discutirmos a respeito de um determinado assunto, e hoje o nosso assunto justamente é a internet das coisas e a tecnologia 5G. Até outro dia nós falávamos de 3G, depois 4G e agora já estamos no 5G. Vamos ver como está o desenvolvimento dessa tecnologia, o que oferece, quando deve chegar ao Brasil. E para falar sobre esses assuntos, está aqui o Samir Vani, Country Manager da MediaTek Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ele, antes eu tenho aqui alguns recadinhos para passar para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. E a gente tem aqui os nossos patrocinadores, o Radar Paulista tem o apoio de reserva cultural, é a melhor programação de cinema de São Paulo, vem da Paulista, na Vicenço e no Térreo. Aí você já tem a informação no vídeo do Reserva Cultural, você tem lá toda a programação de filmes, inclusive no site reservacultural.com.br, onde tem também uma programação super interessante de filmes de Hollywood, também do cinema europeu, e também um espaço gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca, um bistrozinho para você fazer aquele almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir, no Reserva Cultural. Tem também a Macor, Segurança Privada, escolha a melhor, escolha a Macor. Aí também as informações da Macor no vídeo, você obtém mais informações no site www.macor.com.br. Inclusive é a maior empresa de escolta armada do mundo. Você que precisa de escolta armada, você que precisa de segurança patrimonial, segurança pessoal, trabalhos em condomínios, empresariais, enfim, é o trabalho feito pela Macor. Tá certo? Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento para ver de amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa, no Mais Espaço Lazer. Você obtém mais informações, tá aí o endereço, facebook.com.br, Mais Espaço Lazer, aniversário, casamento, festa de confraternização de colaboradores de empresa, enfim, todo o evento que você precisar aí no Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, estamos aqui também pelo Facebook. Às vezes a gente dá uma olhadinha aqui acompanhando o live do Facebook. O Facebook também, Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com.br, Ateliê Comunicação SP. E também o BCC, a BCC Televisão aqui, a nossa casa BCC, onde você produz e divulga seu vídeo, enfim, sua produção institucional, sua reportagem, o que você precisar na área de áudio e vídeo, você encontra aqui uma equipe altamente profissional. O site está aí também, bcctelevision.com. Põe o telefone para mais informações, o 36419876. Está certo? Bom, passados os recados, vamos agora então falar sobre tecnologia, mercado de smartphones no Brasil, internet das coisas, tecnologia 5G, como está o desenvolvimento da 5G, quando deve chegar ao Brasil. Para falar sobre esse assunto, está aqui o Samir Vani, que é Account Manager da MediaTec Brasil. Olá Samir, muito boa tarde, boa noite, porque a gente também entra à tarde, entra à noite na Rádio Trianon. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da BCC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Samir, vamos falar, já que nós estamos inclusive neste fim de ano, início também já, aí às vésperas, início de 2018, e aí a tecnologia muda tanto que a gente olha para o começo do ano e olha para o final do ano, a gente vê quanta coisa que aconteceu ao longo do período. e fala aqui para a gente como é que foi o cenário da tecnologia em 2017. Bom, em 2017 o que houve, acho que no Brasil e no mundo, foi um cenário de consolidação. Você vê as grandes marcas cada vez maiores, com maior investimento em relação a novidades, trazendo novidades para o mercado e, de uma maneira geral, a gente acredita que esse vai ser um pouco do cenário que a gente vai ver para 2018. Para a MediaTec foi um ano bastante, como eu posso dizer assim, excelente, porque a gente conseguiu atingir a liderança tanto na América Latina quanto no Brasil. Nós que, só para falar um pouquinho para o teu ouvinte aqui, nós que produzimos os processadores para as marcas de celulares, de smartphones. Então, o que nós vendemos para os nossos clientes, que depois vai chegar à mão dos usuários finais. E tem bastante novidade nesse cenário. E tem bastante novidade nesse cenário. Cenário que não para nunca. Agora, já que a gente está falando de novidade, quais são as novidades? Você tem essa informação com relação a 2018? O que o consumidor pode esperar de tecnologia, de novidade para o ano que vem? Bom, no âmbito dos smartphones, o que a gente vê com maior peso acontecendo vai ser essas telas maiores, que a gente já começou a ver algum movimento esse ano, principalmente nos telefones mais topo de linha. Então, você vai ver esse aspecto que a gente chama de 18 por 9. Então, quer dizer, no mesmo espaço físico, você tem uma tela maior. Você tem uma maximização do seu espaço de visualização. Isso é uma grande tendência para o próximo ano. Isso deve chegar a outros segmentos de mercado, mais baixos. Uma outra característica também que acho que vai chegar cada vez mais presente são as câmeras duplas. Então, as câmeras duplas, elas, para o público que gosta de tirar foto, gosta das selfies, ela traz algumas vantagens, traz alguns efeitos especiais que você pode brincar. E isso, com certeza, também vai chegar nos segmentos mais baixos de preço e popularizar cada vez mais esse tipo de funcionalidade. Só para eu entender melhor essa questão do celular que você disse, que vai ser maior, inclusive, a tela. E ele vai ser dobrável, isso, pelo que eu entendi? Ele vai encaixar ou o tamanho dele realmente vai ser naturalmente maior? É, na verdade, o que você tem hoje são um produto que basicamente cabe no seu bolso. É. Então, a questão do design, ela ainda é muito importante. Então, as pessoas querem ter um grande campo de visão, mas elas também querem ter um aparelho que caiba na mão delas, caiba no bolso, que ela consiga ter uma portabilidade. Então, a indústria está pensando em novos meios de fazer isso. O primeiro passo vai ser ocupar cada vez mais esse espaço que a gente já tem. Então, nesse mesmo espaço que a gente já tem, se a gente conseguir adicionar a tela em cima e embaixo dos lados, a gente ganha espaço de visualização. O segundo passo, e a gente também já vê algumas tentativas nesse caminho, são de telas dobráveis, de telas que vão se moldar a novos formatos. Mas isso deve demorar um pouquinho mais para chegar fortemente no mercado. Ainda são iniciativas isoladas. Sim. Bom, a gente está falando até dos smartphones, e aí me vem a seguinte questão, porque nós tivemos até alguns anos atrás os tablets chegando com força no mercado e tudo mais, e depois, num segundo momento, parece que houve uma queda, pelo menos é o que a gente percebe na utilização das pessoas de uma maneira geral, parece que o tablet já não está com aquela força que estava anteriormente. É isso mesmo? E, consequentemente, os smartphones vão continuar ocupando essa fatia de mercado? Você está correto. Na verdade, o que a gente vê, tanto no Brasil como em qualquer outro país do mundo, é que o tablet em volume, em número de vendas, ele tem caído ano a ano. O porquê disso? A nossa visão é que você tinha telefones com uma tela ali de 4 polegadas, alguma coisa, 3,5, e você tinha um tablet com 7, 9, 10 polegadas. Então, a diferença era grande há uns 3 anos atrás. Então, as pessoas realmente necessitavam de alguma coisa no meio entre um smartphone e um computador. Hoje em dia, esse bichinho smartphone foi crescendo, e hoje você tem telas de 6, 6 e pouco polegadas. Então, a praticidade de você levá-lo no bolso e você ter ele o tempo inteiro com você foi acabando deixando o tablet um pouquinho de lado na vida das pessoas. Ele ainda tem bastante uso. Hoje em dia, a gente vê muito uso educacional, muito uso para as crianças, mas ele, na nossa visão, vai acabar se tornando um produto mais de nicho do que um produto tão popular quanto um smartphone. Agora, Samir, existe também dentro dessa configuração, e já que nós estamos falando de configuração, é uma palavra muito usada em tecnologia, a tecnologia, qual é a melhor tecnologia para os smartphones. Muitas preferem o Android, outros preferem o iOS, tem aqueles também hoje que utilizam o Windows Phone. Existe um melhor? É de acordo com o gosto de cada um? Como é que a gente pode definir o melhor aparelho dentro do sistema, dentro do modelo de tecnologia? Nos sistemas operacionais, hoje em dia, você tem vigente dois sistemas. Você tem o iOS e você tem o Android. O Android, hoje em dia, tem algo como 98% do uso mundial. Então, realmente, ele acabou virando um sistema operacional dominante. O iOS, ele também, ele é bastante popular e num sistema fechado, de um fabricante apenas. Então, na verdade, o que a gente sempre fala é que é muito do gosto de cada um, cada um prefere, de que ecossistema, né? Aquele que prefere viver. Cada um dos seus sistemas tem a sua loja de aplicativos, a sua loja de música. Então, vai do usuário ver onde ele se sente melhor em colocar o seu recurso financeiro e a experiência que ele tem no final do dia ali de uso. Mas em termos, vamos dizer, de utilidade, de usabilidade, eles são parceiros ali, vamos dizer, na medida em que eu uso, por exemplo, o Android e o outro usa o iOS, quer dizer, eles podem ali fazer esse tipo de atuação conjunta ou tem um ou outro que, dependendo da tecnologia, ele consegue ter alguns trabalhos melhores do que o outro? Na verdade, a gente entende que eles são bastante iguais nesse sentido, né? Eles estão basicamente no mesmo nível, a gente brincando um pouco aqui, né? Eles não compartilham muito, né? A gente está em São Paulo aqui como se um fosse o Palmeiras e o outro fosse o Corinthians. Eles não conversam muito. Mas você tem aplicativos terceiros, né? De empresas variadas, que têm soluções tanto para um sistema operacional como para o outro. Por exemplo, a gente estava falando agora do Facebook, né? Então, você tem o seu aplicativo tanto para um sistema operacional como para o outro sistema operacional. Então, a tua experiência como usuário, ela hoje em dia não vai ser impactada na escolha de um desses dois. Ela vai sim ser impactada na escolha de outros sistemas operacionais que venham a surgir agora, ou até mesmo do Windows, que a Microsoft recentemente andou anunciando, falando, olha, realmente nós paramos o desenvolvimento dele. Então, para esses dois sistemas operacionais, a vida é normal. E aí é da preferência de cada um. Já o Windows Phone, então, você acredita que já não tem essa mesma... É, a tendência é que... Ele perca mercado mesmo e acabe. É um bichinho em extinção. Ah, é? Está certo. Bom, tem gente participando aqui conosco também no live aqui. O Wilson Farias Borges dizendo que o programa está maravilhoso. A Isaura Maria Novaes também. Muito bom programa, Renato. Bom dia, a gente também agradece. É bom dia, porque a gente está gravando o programa nesse momento, mas estamos também transmitindo aqui pela DCC no horário que normalmente acontece na parte da tarde e na Rádio Trianon à noite, né? Para você ver que a gente trabalha 24 horas por dia, a gente não para. Olha só. Ô Samir, me fala uma coisa. Também uma outra questão que mexe muito com as pessoas é a durabilidade da bateria, né? Porque não tem coisa mais chata do que você ao longo do dia se usou 3, 4 horas ou às vezes até 8 horas o celular, você vai olhar, não tem mais condição de uso e às vezes você não está com carregador de bateria. Enfim, tem alguma dica para você dar aqui para os nossos ouvintes e internautas e telespectadores com relação à melhor bateria, ao melhor aparelho, para que as pessoas possam utilizar o aparelho com mais tranquilidade, com mais segurança após esse período? Esse tema é um tema recorrente, né? Ele é cada vez mais importante. O que a gente entende desse, entre aspas, problema? Na verdade, as pessoas, como a gente falou, estão cada vez mais tempo com o seu aparelho celular. Então a gente acorda com ele, despertando. Ninguém mais tem o rádio relógio, né? Todo mundo deixa o telefone celular carregando e ele toca de manhã. E a última coisa que a gente faz de noite é dar uma olhadinha no Facebook. Então a gente passa o dia inteiro com esse aparelho. Como é que a gente garante que a gente tenha uma boa experiência? Existem vários caminhos. Então, na verdade, existe um caminho de alguns fabricantes em fazerem telefones com bateria grande. Então você comumente encontra ali nas lojas uma nomenclatura qualquer, e Max, ou Power, ou Plus, e isso vai indicar o quê? Um tamanho grande de bateria. O que a gente sempre fala é o seguinte, não existe um smartphone hoje em dia que funcione para todo mundo, né? Você tinha um carro apenas lá no passado, os carros se proliferaram em vários modelos, a mesma coisa tende, com as devidas proporções, a acontecer com o telefone celular. Na verdade, o que a gente fala é o seguinte, você trabalha na rua, você trabalha sem contato com um ponto de carregamento o tempo inteiro, então, pensa melhor, talvez você tenha que ir para um aparelho como esse, de bateria grande. Se você é uma pessoa que já trabalha num escritório, você tem um ponto onde você possa recarregar teu aparelho durante o dia, você pode usar um aparelho de bateria menor. Uma outra característica que a gente vê é o do recarregamento rápido. Então, as pessoas hoje querem parar, elas têm 15 minutos, você vê isso bastante em aeroporto, a pessoa vai lá, para, pega algum plug na parede, tenta carregar em 15 minutos o aparelho. E hoje você já tem tecnologias de recarregamento rápido. Nós, por exemplo, estamos trazendo a Pump Express para o mercado que você consegue, em 15 minutos, recarregar até 80% da sua bateria. Então, isso ajuda muito, uma vez que a tecnologia das baterias não está evoluindo na mesma proporção da tecnologia do aparelho, você precisa conviver com esse problema. Mas eles são paralelos, vamos dizer, como você está dizendo, a tecnologia do aparelho, ela não acompanha a tecnologia da bateria? Não, na verdade, a tecnologia do aparelho, dos semicondutores em geral, ela evoluiu bastante. Então, a gente está buscando cada vez mais a miniaturização desses aparelhos e com isso a gente tem uma melhor resposta de eficiência energética. Mas, de qualquer maneira, a energia produzida por uma bateria nesse espaço físico que a gente usa hoje de um aparelho celular, ela não mudou muito nos últimos anos e a tendência é que não se mude muito nos próximos anos. Ela vai continuar mais ou menos estável com um pequeno crescimento. Então, o que a gente está buscando com a tecnologia é com a melhoria de processos, melhoria de software e aí depois a gente vai falar até de inteligência artificial nos aparelhos, você consegue que eles tenham maior eficiência energética e consumam bateria de uma maneira mais inteligente ao longo do dia. E tem essas dicas que você disse também, as pessoas que trabalham às vezes no escritório, ter os seus carregadores ali, as pessoas que já trabalham na rua têm que buscar baterias maiores e melhores, aí como você disse. É, o que a gente sempre fala é o seguinte, tenta usar um processador que seja equilibrado, se esse é o teu dia a dia, se você não precisa de um super aparelho com um super desempenho, você precisa de mais um aparelho, vamos dizer assim, com uma resposta mais equilibrada entre consumo e performance, você pode escolher um processador que te ofereça isso ao longo do dia e você consiga ter uma vida útil de bateria maior. Então, esse tipo de coisa que a gente sempre fala, outra coisa é a cada hora, hora e meia ali, vai lá e fecha os aplicativos que você não está usando, tem alguns bons aplicativos desses no mercado que você faz a limpeza das tarefas ali e com isso você vai economizando um pouquinho de bateria para o final do dia. Porque na medida que os aplicativos estão abertos, eles vão ali sugando a bateria, a energia da bateria. Aí você falou, vou aproveitar o gancho que você me deu agora da inteligência artificial. O que a inteligência artificial traz nesse aspecto dos aparelhos celulares, dos smartphones? De uma maneira bastante genérica, a inteligência artificial ela se trata de um software mais inteligente, que toma melhores decisões. Então, com o advento da inteligência artificial, você consegue ter melhores decisões dentro do seu processador ali, do seu telefone, onde ele pode automaticamente fechar esses aplicativos, ele pode tomar algumas decisões de desligar algum pedaço, vamos dizer assim, do aparelho, para que ele consiga te oferecer melhor tempo de bateria, por exemplo. Você tem um... Automaticamente ele já começa a comandar ali algumas situações. Exatamente. Você leva um pouco dessas decisões já para o próprio processador do aparelho. Você não precisa ir lá e fazer a limpeza. Ele mesmo entende que você tem X% de bateria e que geralmente você desliga o telefone às 11 horas da noite, então ele fala, eu preciso ajudar aqui. e ele vai conseguindo tomar algumas dessas decisões. Sim. E isso vem na esteira dessas inovações para o ano que vem ou já tem aparelho com essa característica no mercado? A gente já tem aparelhos com essa característica no mercado, essas características só vão aumentar ano a ano. Então a gente espera que não somente a MediaTek, mas outras marcas também vão trazer cada vez mais elementos de inteligência artificial para os smartphones. E a inteligência também atua na área de segurança dos dados, que é um negócio também, que eu estava até ouvindo hoje uma matéria no rádio e dizia que o brasileiro não é muito preocupado com essa questão de segurança de dados e tal e que os dados ficam aí ao Deus dará, vamos dizer assim, e que é um item fundamental hoje para as pessoas, você tem ali acesso às vezes à conta de banco, a informações empresariais muito importantes, quer dizer, há como também, não só na questão da inteligência artificial, mas os usuários hoje terem um sistema de segurança melhor em seus aparelhos? bom, o aspecto de segurança vai ser cada vez mais importante, como você comentou, na verdade, a vida das pessoas está dentro do celular, e elas levam uma série de informações tanto pessoais quanto da empresa que elas trabalham ali dentro e que se isso de alguma maneira cai em mãos erradas, você tem uma resposta muito ruim dessa ação. então, tudo que tanja a telefonia celular e segurança nisso, a tendência também é você ter um crescimento desse tipo de software e soluções em geral, hoje em dia você já tem várias soluções que são chamadas de MDM, que nada mais é do que um gerenciamento do seu aparelho celular, onde a tua empresa gerencia todas as informações que estão ali, então com isso você não consegue acessar alguma coisa ou alguém consegue ter acesso a essas informações. Então isso já é um passo bastante importante. Agora, uma coisa que a gente nem comentou ainda mais, por exemplo, com a chegada da internet e das coisas, esse mercado de segurança deve se movimentar ainda mais, porque você imagina que se você vai ter uma fechadura da sua porta, da sua casa, no celular, imagina se alguém hackear a sua porta e entra na sua casa. Então, a tendência é que você tenha o aspecto segurança cada vez mais presente e as pessoas vão de alguma maneira ir se acostumando com esse novo ambiente, com essas novas necessidades. Em termos de acessórios, tem algum acessório que as pessoas gostem mais ou que esteja chegando no mercado ou que você prevê também para 2018 que será um acessório cada vez mais utilizado pelos usuários. O que você pode dizer com relação a esse item? De acessórios, a gente vê bastante são os óculos virtuais, que você pode ter algum jogo, você pode ter acesso a um filme. Esse tipo de uso tem crescido bastante. Acho que é o único que eu destacaria como um acessório fora tudo que tange a bateria, recarregadores e power banks. O óculos, acho que é uma coisa nova e que deve tomar cada vez mais espaço também. Ele é um produto caro, barato. Eu estou por fora desse... Como é que o óculos... Porque eu não tenho visto as pessoas com esse óculos ainda, assim, de uma maneira mais geral. Nas ruas. Nas ruas, exatamente. É um produto caro ainda? Não, é um produto que tem baixado bastante de custo, mas ele é um produto que as pessoas usam mais em casa. Até porque você entra ali, você está num outro mundo, literalmente. Você tem que dar uma desligada geral ali, assim, em você, né? Exatamente. Para poder ficar... Então é difícil você ver alguém na rua com isso, né? As pessoas chegam em casa, colocam isso e brincam um pouco. E vão se acostumando com essa nova coisa que eles podem brincar ali. Ter um cinema 360 graus, aqueles usos mais imersivos. Então você tem uma série... Jogos, né? Videogames. Jogos de videogame com certeza vão fazer um grande uso desse tipo de tecnologia cada vez mais. Então deve chegar com muita força em 2018 também. A gente imagina que vai crescer bastante também nos próximos anos. Tá. Agora, Samir, que a gente vai entrar aqui no intervalo, eu vou deixar a pergunta então para você para o próximo bloco. Eu quero saber um pouquinho da sua carreira, como é que foi o desenvolvimento da MediaTek, até para que os nossos internautas, ouvintes aí também possam buscar, né? O serviço oferecido por vocês e as novidades. Eu vou pedir aqui o intervalo e na sequência eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Tá bom, Samir? Combinado. Na sequência a gente volta aqui com o Samir Vani. Estamos falando hoje sobre a internet das coisas, ele vai falar ainda sobre a tecnologia 5G. Temos aí vários assuntos, então você fica ligado, acompanha com a gente aí o Radar Paulista na TV. A gente volta rapidinho. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos à pergunta de hoje do Minuto do Direito BCC. Compras pela internet. Comprei um produto pela internet, não gostei, posso devolver? A resposta é pode. Se você comprou fora do estabelecimento comercial, você pode devolver e não precisa explicar o porquê. Você tem o prazo de 7 dias para devolução. Agora, se a compra é no estabelecimento comercial, dentro do estabelecimento comercial, não há direito de arrependimento. Mesmo porque no estabelecimento você tem uma avaliação melhorada, você pode tocar o produto, você visualiza com muito mais detalhes, conversa com o vendedor. Então, compras dentro do estabelecimento, tudo bem que a loja, muitas vezes, por uma questão de proximidade com a clientela, permite a troca. Mas, via de regra, é fora do estabelecimento que você tem o poder de exercer o direito do arrependimento. Ok? Minuto do Direito, uma BCC Television. 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 É, estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje tratando de tecnologia, smartphones, tecnologia 5G que está chegando ao país e entre outros assuntos. Está aqui conosco o Samir Vani, que é Counter Manager da MediaTek Brasil. E eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior, justamente para o Samir, falar um pouquinho da carreira dele, também na MediaTek, dos serviços oferecidos, produtos e tudo mais. Samir, conta um pouquinho para a gente a sua formação, como é que você chegou até a MediaTek, enfim, a sua carreira nessa área? Bom, comecei, eu tenho minha formação de engenharia, então sou engenheiro elétrico e comecei minha carreira desenvolvendo o que a gente chamava de celulares, né? Era um dos smartphones, mas voltado à parte de som, de áudio. Então, trabalhei alguns anos nisso, acabei indo morar nos Estados Unidos para poder fazer esses desenvolvimentos. E aí voltei para o Brasil e acabei me dedicando um pouco mais à área de vendas e marketing. E aí comecei minha carreira lá como, vamos dizer assim, mais um cara vendedor, né? Na própria MediaTek? Não, não, em fabricantes. Ah, é? Em fabricantes de celulares. Ah, tá. Então trabalhei em alguns fabricantes celulares, trabalhei em empresas de semicondutores também na época, que hoje já se foram ao mercado. Outra passada. Já até fecharam algumas. E há dois anos eu entrei na MediaTek, dois anos e meio, recebi um convite do nosso diretor de Américas aqui para me unir ao time. E desde então estou trabalhando aqui na MediaTek, basicamente respondendo pelos negócios praticados no Brasil e no Peru. Sim. Que é uma outra área que eu também tomo conta dentro da empresa. E tem sido muito legal, tem sido muito legal porque quando a gente trabalha em semicondutores, a gente está vendo a tecnologia para daqui a dois ou três anos. Outro ângulo aí. Então você tem um ângulo maior, né? Você está olhando lá na frente algumas coisas que vão começar a surgir. E acho que, como todo engenheiro, assim, tem um certo prazer em entender o que vai acontecer na nossa vida daqui a um ou dois anos. Sem dúvida. E a MediaTek? Como é que é o foro desenvolvendo a empresa e quanto tempo ela está no mercado? A MediaTek hoje, ela tem 20 anos. Então esse ano aqui a gente está celebrando os 20 anos de empresa. E a MediaTek começou como uma empresa que levava soluções de televisão para imagem e som. Daí o nome MediaTek, né? Tecnologias de Mídia. A partir desse momento a gente começou a fazer incursões em outros mercados, por exemplo, de discos ópticos, Blu-ray. Entramos em celulares lá pelos idos de 2005. E viemos crescendo nesses segmentos todos, né? Aí soluções como Wi-Fi, soluções para Bluetooth, para roteadores. A gente está numa gama bastante extensa de produtos finais. E o que a gente vê para frente é a entrada da MediaTek em mercados como o de Internet das Coisas, que a gente acredita que vai explodir esse mercado em não mais do que cinco anos. E o mercado automotivo, que é um mercado que a gente está saindo de um momento onde as pessoas dirigem seus próprios carros e a gente vai passar por uma ruptura até esse carro chegar a se autodirigir. O que já acontece, inclusive, em alguns lugares, né? Exatamente. A gente já vê algumas experiências em alguns lugares. E o primeiro passo desse caminho aí do automotivo é a direção assistida, né? Então é o carro te ajudando a dirigir. Então ele já consegue entender alguns elementos na volta dele. Ele não sai da faixa, ele mantém velocidade. Tem algumas coisinhas bastante interessantes aí que a gente já vê. E esse é o caminho que a gente também está pensando para a empresa e o que a gente está apostando. E o que eu estou pensando aqui é até na redução do acidente, porque muitas vezes o acidente é causado pelas pessoas. É claro que a máquina também pode errar, né? E a gente vê também coisas nesse sentido, mas o que você está dizendo, dentro da faixa, dentro da quilometragem lá e tal, coisa que às vezes o ser humano gosta de pisar um pouquinho mais, gosta de sair da faixa, né? Tem tudo isso, né? Na verdade, o que a gente vê, cada vez mais, são sistemas que vão fazer um melhor uso até das estradas, né? Ou das vias da cidade. Então você consegue ter novos conceitos como carro compartilhado. Quem sabe daqui a 10 anos a gente não vai mais ter nenhum carro. Eu saio de casa, pego um carro que está ali na porta, me deixo no trabalho e depois me deixo no restaurante e volto para casa com o terceiro, quarto carro e a gente não vai mais precisar de carro. Então são todos conceitos que vão surgir e que a gente vai experimentar aí cada um deles e ver se cai no gosto ou não. Exatamente. É questão da adaptação também das pessoas, né? Exatamente. Agora, você falou, por exemplo, e a gente já falou aqui algumas vezes também nesse termo, até para que as pessoas entendam, o que é esse termo internet das coisas? É, vamos lá. Tentando simplificar ao máximo, internet das coisas, ela é uma tecnologia que você, para qualquer coisa, você tenha um acesso à internet, você tenha uma comunicação com a internet. Então, dentro desse pacotão de internet das coisas, a gente tem, desde o carro que a gente estava falando agora, a gente tem o que a gente chama de tecnologia dos vestíveis, então a gente vai ter calça, jaqueta, relógio, que vai se comunicar com a internet. No âmbito da sua casa, você vai ter o seu refrigerador, a lâmpada, a fechadura se comunicando com a internet. Embora eles pertençam a grupos bastante distintos e bastante diferentes entre eles, a gente tem um nome geral para isso tudo, que é de internet das coisas. Onde essas coisas todas se comunicam com a internet e com as variadas nuvens que a gente vai ter para cada uma delas. Tá. Então vamos colocar aqui um exemplo prático, né, para que os nossos ouvintes e internautas entendam também. Quer dizer, vamos supor que eu estou no meu trabalho, eu estou a 10 quilômetros de distância da minha casa, e eu preciso abrir a casa para alguém e esse alguém não tem a chave. Eu conseguiria abrir a porta dessa minha casa para essa pessoa por meio da internet? Sim. Então a ideia é que você consiga ter acesso total à sua casa, você acender, apagar a lâmpada, abrir, fechar a porta, liberar a entrada de alguém, colocar a sua banheira lá para já ir enchendo, para quando você chegar em casa, você tomar um banhão delicioso, regular a temperatura do ar-condicionado. Isso são todas as coisas que já estão disponíveis hoje para você poder fazer. Claro que isso tende, como a gente sempre fala em tecnologia, tudo tende a se popularizar cada vez mais. As coisas começam com um custo de implementação alto, mas depois, pouco a pouco, elas vão conseguindo penetrar com os menores custos e estar disponíveis para uma camada cada vez maior da população. Agora, para isso, você precisa ter uma rede cada vez mais potente de tecnologia? Por exemplo, nós falamos aqui da rede 5G, que está chegando e tal. Ou a tecnologia que nós temos hoje já é suficiente para essas atividades? A tecnologia que a gente tem hoje em dia, ela já é razoável para alguns usos. Então, a gente já tem velocidade suficiente e uma série de outras questões técnicas suficientes para pequenos usos. Então, a gente está, por exemplo, falando de um uso doméstico ou de um uso de um vestível, onde ele basicamente vai pegar o seu batimento cardíaco, alguns índices, de repente, de colesterol, alguma coisa assim, vai medir isso 24 horas por dia e poder enviar para o seu médico. A rede que a gente tem hoje, ela já consegue administrar isso. O que acontece? Como a internet das coisas, você vai ter um nível do bilhão de coisas se comunicando com a internet, o que acontece é que você precisa ter uma rede cada vez mais forte, mais parruda, para aguentar esse volume todo. E aí é que entra em jogo o 5G. O 5G, ele entra para poder dar capacidade dessas coisas todas se comunicarem, mas também a gente ainda tem o nosso velho e bom smartphone na mão, se comunicando, sem que essas duas coisas se choquem e você não fique ali que nem no dia 31 de dezembro, lá no Réveillon, tentando ligar para casa e ficar uma hora pendurado e não consegue se comunicar. Então, as redes estão evoluindo para que o maior número de coisas e dispositivos se conectem a ela com maior velocidade e maior confiabilidade. Agora, em termos de prazo, quanto tempo leva para o 5G chegar? Eu me lembro que acho que foi na Copa do Mundo, em 2014, a minha expectativa para chegar é do 4G. Nós estamos aí em 2018, que também tem Copa do Mundo, parece que a coisa é de 4 em 4 anos. Não sei se eu estou correto, mas estou dizendo pela minha memória, pelo que eu me lembro. Eu me lembro muito bem, porque no Brasil, principalmente, os jornalistas tinham essa preocupação da chegada do 4G, que havia naquele momento muita entrevista coletiva, eram as delegações dos países chegando. Então, a necessidade de uma comunicação robusta, como você disse, de ter essa tecnologia à disposição foi uma preocupação naquele momento por parte da imprensa. mas foi muito bem correspondida, por sinal. O 5G, ele chega nesse momento também de Copa, se bem que agora a Copa é em outro lugar, mas tem essa coisa de 4 em 4 anos? Ou eu estou aqui fazendo uma... estou viajando aqui na maior, né? Não, na verdade, o 5G... Eu nunca tinha reparado a questão dos 4 anos, para ser sincero, mas o 5G, a gente prevê uma entrada dele mais forte no mercado, principalmente europeu e americano, em torno de 2020. Ah, então vai demorar ainda. Então vai demorar mais um pouquinho, a gente ainda tem mais alguns anos aí. Se a gente aplicar o que a gente já viu acontecer com o 2, e o 3, e o 4G, para o mercado, não só brasileiro, mas como latino-americano, a gente sempre está aí há uns 2 ou 3 anos de defasagem em relação a esses países. O que não é necessariamente ruim, porque a gente vai pelo caminho que já está mais bem sedimentado, né? Mas a gente, então, está falando aí no Brasil chegar o 5G em torno de 2022, 2023. Mas isso você precisa de licitação de novas frequências por parte do governo. E tem uma série de questões como essa, por parte dos fóruns que fazem a tecnologia, que ainda não estão completamente definidas. muitas coisas ainda estão sendo discutidas para a tecnologia 5G. Entendi. Mas de uma maneira geral, a gente... Mas já vem sendo esse debate, já vem acontecendo. Sim, sim, já vem acontecendo. Os fabricantes já estão colocando as suas propostas em mesa, já vem trabalhando em grupos, né? Por exemplo, nós mesmos trabalhamos com um provedor de redes, que é a Nokia, para trazer novas soluções para o 5G. Mas de uma maneira geral, eu acho que o 5G, ele não vai estar tão focado em altíssimas velocidades. Ele vai estar focado mais em como gerenciar um número muito grande de dispositivos se comunicando o tempo inteiro. É o que você aplicou bem a palavra, a robustez da própria rede. Que é o que você disse também da questão da internet das coisas, que é fundamental ter essa tecnologia um pouco mais forte para te amparar, vamos dizer assim, nas suas necessidades. Isso, exatamente. Você imagina, por exemplo, quem está falando de carro que dirige sozinho. Então, esse carro, ele tem que, eventualmente, olhar toda a volta dele, 360 graus. A gente já prevê que ele vai se comunicar com esses outros carros à volta dele. Tá. De repente, num raio de 50 ou 100 metros. Isso tudo a 100, 120 por hora. Então, se você tiver qualquer falha de rede aí nesse momento, você imagina que você pode ter um acidente. Então, esse tipo de rede, ela precisa estar pronta para esse tipo de cenário, onde você necessita uma alta confiabilidade, que aquele dispositivo, nesse nosso exemplo aqui, o carro, realmente vai se comunicar e ele não está lá pendurado, esperando a chamada, né, para a vó no Réveillon. Então, ele precisa se comunicar, ele tem altíssima prioridade. Todo esse ambiente vai exigir que a rede, realmente, tenha uma resposta muito rápida. Então, são coisas que, são aspectos que a gente está discutindo nesse momento, que a gente está vendo essa discussão ocorrer nesse exato momento. É, até porque é uma responsabilidade muito grande, pelo que você está dizendo. Às vezes, pode salvar uma vida, né? A questão de segundos, de minutos, ali uma pessoa sofre um acidente, que você precisa de uma comunicação ágil ali e, se isso não funciona, a sensação é terrível. Então, já gera uma perda de credibilidade aí do equipamento, da tecnologia. Agora, tem uma outra coisa, também, sabe, que eu acho que é bastante interessante a gente falar, é da chamada nuvem, né? Onde a gente armazena aí dados e tudo mais. Eu acho muito interessante, porque a gente, no celular, né? Às vezes, você, eu observo, vem lá a nuvem, um determinado software, e me informa, ou me traz uma foto de cinco, seis anos atrás, e está lá e fala, ó, cinco, seis anos aconteceu tal coisa, né? E traz aquela imagem. Falando, eu não estava nem pedindo nada. Ele me trouxe aqui, e eu acho muito interessante isso, porque está armazenado em algum lugar que a gente, né? A gente, como leigo, não sabe exatamente como funciona. Essa tendência, também, é uma tendência crescente no mundo da tecnologia? Sim, sim. Na verdade, a gente vai ter... Vamos tentar explicar isso para os mais jovens, né? A gente saiu de um mundo ali na década de 70, que eu não vivi isso, mas estudei, que era onde você tinha os chamados terminais burros e os mainframes. Então, a gente usava terminais sem inteligência, e acessava um ponto de processamento, onde tinha inteligência nas empresas. Depois, a gente abandonou esse modelo, e cada computador tem a sua própria inteligência, é um modelo que a gente trabalha até hoje. E o novo modelo vai ser um modelo de inteligência híbrida, onde você tem a sua inteligência local, tanto no computador quanto no telefone. E você também vai ter muita inteligência no que a gente chama de nuvem, né? Que são grandes servidores, que vão ter muita informação. Sua, né? E de todos. Então, é por isso que ele consegue fazer esse tipo de... Hoje em dia são brincadeiras, né? Mas ele vai lá e coloca aonde você estava 5 anos atrás, com quem, aonde e tal. Eu recebi também um desses videozinhos falando sobre a história dos meus filhos. E é uma coisa super engraçada, até o título era Como Eles Crescem Rápido. Então, eles conseguem já predizer, eles conseguem entender a face, entender que teve uma evolução ali ao longo de alguns anos, entender que aquilo é a mesma pessoa, e conseguir trazer isso para você... Transformado já numa historinha ali. Transformado num pacote, né? E o que a gente vai ver cada vez mais são serviços atrelados a esse tipo de inteligência que vai rodar em servidores. Que também é a inteligência artificial que você falou há pouco aqui. Que está fazendo um papel fundamental. É. Essa questão, por exemplo, da internet das coisas, como a gente falou agora há pouco, também vem nesse pacote? Quer dizer, na medida em que a nuvem, aí onde nós armazenamos os dados, eles também terão lá essas informações. E aproveitando isso, eu te pergunto também o seguinte, na questão da segurança, como ele está ali na nuvem, a gente talvez não entenda muito bem, como você acabou de dizer, o leigo fica meio perdido, e as informações estão todas ali, a sensação muitas vezes que dá é de insegurança. As pessoas podem ter segurança sobre esses arquivos que estão ali. Como é que fica essa questão, que eu acho que é, como você disse, cada vez mais essa necessidade de as pessoas estarem seguras com relação às informações que constam em e-mails, imagens. A gente já teve vários casos de artistas aí. A gente fala de artista porque são os casos mais notórios. que às vezes, ah, o artista tirou foto lá da mulher que estava nua e vice-versa, e acaba caindo na mão de uma pessoa que não pode. Enfim, como é que fica essa questão da segurança na nuvem e também na internet das coisas no quesito segurança? Esse ponto é muito interessante, porque você falou da questão das pessoas se vazarem em fotos, estão se expondo a uma situação muito constrangedora algumas vezes. Então, o que a gente sempre fala é de muita consciência naquilo que você quer passar. Então, as pessoas, elas têm que entender que se ela tirou uma foto dela nua e jogou isso, depois é muito difícil você barrar isso. É praticamente impossível, porque isso vai se disseminando a uma velocidade extrema. Então, em questão de um dia, todo mundo tem acesso a uma foto. Ainda mais de uma celebridade, onde as pessoas, definitivamente, têm uma curiosidade qualquer. Então, isso se alastra de uma maneira muito mais rápida. Os sistemas em nuvem são confiáveis? São bastante confiáveis. Você tem grandes empresas fazendo altíssimos investimentos para que você tenha toda a confiabilidade de uso, toda a segurança de uso. O que a gente entende é que muitas vezes o usuário é que acaba vazando as coisas e daí as brechas de segurança. Obviamente, existem brechas de segurança e isso vão ser analisadas ao longo do tempo, mas os sistemas em nuvem são já uma realidade e têm muita qualidade. O que a gente acredita é que com mais opções, você como usuário, você vai cada vez tentar trazer aquele que te dá mais segurança, melhor performance, melhor experiência de uso para que você fique cada vez mais tranquilo. Certo. De maneira bem prática, Samir, se eu deixar, por exemplo, meu celular ou meu notebook para conserto, vamos dizer, essa pessoa que vai consertar, ele tem acesso a todos os dados do meu computador, assim, por mais que eu coloque chaves lá de segurança e tal, essa pessoa tem como quebrar com facilidade esse acesso? Quando você fala, você leva numa assistência técnica para resolver um problema, tudo que está dentro do aparelho, ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso. Tem como você... É porque ele precisa ter acesso para poder resolver. Então, ele vai ligar ali um cabinho do computador dele para poder se comunicar com esse telefone e nesse processo de comunicação ele acaba tendo acesso a arquivos, por exemplo. Então... Tem que ser uma pessoa de confiança que mexa no seu computador. É, é. Infelizmente, a gente não tem muito isso, porque a gente não se preocupa se quando quebrar o nosso telefone eu vou ter alguém de confiança para... De repente você tem... Mas vai precisar cada vez mais. Pensar nisso, sim. É. E o que a gente sempre fala é... Não se exponha. Não... Não tire uma foto que depois você não vai gostar de ver o resultado dela se eventualmente ela vazar. Sem dúvida. Samir, para a gente fechar suas considerações finais, o que o futuro nos reserva aí para a tecnologia, já falou bastante do futuro, mas se tiver algum item que ainda você não falou. Enfim, fica à vontade para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu te agradeço bastante a oportunidade. Acho que o mercado para o ano que vem vem cada vez mais forte. A gente espera um crescimento econômico no Brasil. E aí, com isso, as pessoas vão ter mais acesso à tecnologia. Vem coisas muito legais. Infelizmente, eu não posso antecipar, mas o que a gente pode imaginar é que os telefones vão ficar cada vez mais bacanas e se usarem, mas interessantes. E a gente espera que todos gostem. E a gente está muito feliz com o resultado que os usuários elegeram a MediaTek esse ano como o número um no mercado. Está certo. Então, Samir Vani, agradeço demais sua presença, entrevistas e esclarecimentos aqui para os nossos internautas. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Você trouxe várias informações inovadoras, inclusive, para nós. E você, ouvinte internauta e telespectador, eu te aguardo aqui na próxima edição do Radar Paulista na TV. Sempre contando com a sua grande audiência. Eu deixo aqui uma ótima semana. Um grande abraço para todos. E até a próxima. E até a próxima.